Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, para quem é novo no canal que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para quem não sabe, esse é um canal de resenha, fuxico, mexerico, fofoca, muita fofoca. De quem eu vou falar agora? Eu vou falar do senhor Fravrio, o Fravrio, sabe o Fravrio? Que diz que é homem de Deus? É, vou falar dele. Ai, ai, mas antes eu quero convidar você que gosta de fuxico, mexerico, fofoca, muita fofoca, se inscreva, deixe seu like e comenta. Gente, antes disso eu vou falar um negócio para vocês aqui. Tem gente que me pergunta se eu sou cristã. Gente, eu sou cristã? Eu sou, eu sou cristã. Eu simplesmente não tenho nenhuma denominação a qual eu pertence, entendeu? Eu não tenho nenhuma denominação aí não, ou seja, eu não carrego placa de igreja, tá certo? Mas eu sei discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Eu sei discernir, tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que vem aqui me chamar de cristã e vem falar para mim que é pecado fazer fofoca. É pecado fofoca? É. Aí a pessoa que vem aqui comentar não só faz fofoca, como consome a fofoca e vem dizer que é pecado. Ah, vai, hipocrisia para cima de mim? Não. Para cima de mim com hipocrisia? Não, sai para lá. Bom, o senhor Frávio, é o senhor Frávio, né? É. Fez um vídeo, é que ele gosta de vídeo longo, né? Ele gosta de vídeo longo. Eu acho engraçado que ele conta histórias, ele não tem testemunho para contar, ele tem histórias para contar, né? Eu acho que o evangelho dele, assim, a forma com que ele segue ali no seu mundo cristão é um pouco diferente do que eu conheço, é bem diferente, né? Porque no mundo cristão que eu conheço fala-se testemunho, ele conta histórias, né? E daí ele falou quem são os fofoqueiros? Para exigir dele alguma coisa, cobrar alguma coisa. Bom, eu não estou exigindo nada. E quem sou eu para exigir, senhor Frávio? Quem sou eu? Eu não sou ninguém para exigir, não. Eu simplesmente refutei, questionei, não é assim que vocês falam? A questão do senhor receber PIX, né? Dizendo que é para cirurgia. E olha só para o senhor ver como o seu Frávio se contradiz. Uma hora ele diz que é pelo SUS, outra hora ele diz que é paga, né? É. Mas que da agora para frente vai ser tudo pelo SUS. Está cuidando lá de duas pessoas, né? Está cuidando lá de duas pessoas. Não vou falar o nome delas aqui, não, porque nem, né? Pois é. Aí, eu falei sobre cesta básica, sobre as roupas, né? Falei que ele não mostra, ele não mostra, gente. Ele entregando. Bom, se as pessoas fazem doação, senhor Frávio, nada mais justo do que o senhor mostrar o senhor fazendo a obra. Que é a verdadeira obra. Porque o senhor enche a boca para falar isso, né? A verdadeira obra do... Seria o senhor fazer vídeos entregando as cestas básicas que o senhor ganha para levar os pobres, né? O senhor distribuindo as roupas, o senhor ganha. O senhor não falou que tem um cômodo abarrotado de mercadoria, de doação? Por que que está lá acumulando poeira se tem pessoas aí necessitadas, precisando? Por quê? Não seria melhor o senhor pegar tudo isso e levar para quem precisa, de fato e de verdade? Né? Se está lá pegando poeira, mofo e tudo, né? Correndo até risco. Não estou dizendo que a sua casa está infestada de inseto, mas pode acontecer quando a gente acumula muito tecido, senhor Frávio. Pode dar ratos, pode vir um ratinho ou outro e ruer todas as roupas e se perder a doação, né? Não seria melhor o senhor fazer essa doação? Faz um videozinho, não custa nada. Assim como o senhor tem prazer em mostrar, né? As pessoas que vão fazer cirurgia, assim como o senhor tem o prazer de mostrar, tenha o prazer de mostrar o senhor entregando as cestas básicas, o senhor entregando as roupas, o senhor entregando sapatos, o senhor entregando uma caixa de leite, né? Não é assim? Olha, pensa que bonito ia ser, pensa que lindo. Pensa que lindo seria, ao invés do senhor ficar fazendo vídeos, né? Refutando pessoas, né? Se defendendo, né? De tantas coisas. Olha, é só dicas, né? Ideias, né, senhor Frávio? Não seria legal o senhor fazer, assim, tipo cultos, né? Cultos. Porque o senhor está falando somente em quê? Que está arrumando a sua casa, que algumas pessoas vão ficar aí, que o senhor está comprando chácara, que o senhor está comprando outra casa, que o senhor está fazendo isso e outro. O senhor só está falando de bens materiais imóveis. O senhor só vem falar de imóveis, né? Imóveis e as pessoas que vão fazer a cirurgia. Mas o senhor nunca fala daquela pessoa carente que está precisando de um leite. O senhor nunca fala daquela pessoa carente que está precisando do arroz, do feijão, né? Que, de repente, o senhor tem a cesta básica aí que o senhor ganhou, que eu estou deduzindo assim, já que o senhor ganha muitas doações e tem um cômodo abarrotado, é normal e natural o senhor fazer vídeos entregando tudo isso. Tudo isso. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Não teve aquela catástrofe que aconteceu aí de deslizamento de terra, aquela coiseira toda, onde muitas pessoas ficaram super erradas? Então, eu não sei se o senhor conhece o Bruno, o pastor Bruno, é, menina, ele arrecadou 350 mil reais, sabia? 350 mil reais, sabe o que ele fez, ô, senhor Fravio? Ele pegou, viajou, saiu da cidade dele, foi de avião até o aeroporto, lá ele pegou uma condução e sabe o que ele fez? Ele mostrou aquele tantão de cesta básica, de coisas, água, comida, sabe? Aquele tantão assim, sabe quantos caminhões ele liberou para entregar as cestas para aquelas pessoas lá? Mais de cinco, se eu não me engano, seis caminhões, lotado de alimento, lotado. Agora, senhor Fravio, o senhor acha que o senhor está importante com cento e poucos mil inscritos? Pensa no pastor Bruno, acho que é Bruno César, não tenho certeza, mas acredito que é isso, tem mais de três milhões, é milhões de inscritos. Se eu não me engano, ele está com, vixe, ele está com muitos milhão, hein? É milhão mesmo, ô, senhor Fravio, é milhão. Só pode pôr um milhão em cima do outro aí, porque o pastor César lá é disso. E o canal dele, sabe como que é, desse pastor César? É oração, é oração de madrugada, oração meio-dia e às seis da tarde. É, meia-noite, ele faz quatro orações no canal dele. Uhum, e ele ajuda as pessoas. Uhum, isso eu chamo de fazer a obra, né? Convido as pessoas para orar, ora pela família dos outros. É, recada, olha, para quem tem mais de um milhão, põe milhão aí, gente, eu não me lembro bem, mas se eu não estiver enganada demais, está quase a dez milhão de inscritos, o canal do Pastor Bruno, tá? Quase dez milhão. E quem é cristão aí, deve saber e conhecer de quem que eu estou falando. Pensa, aí ele teve a humildade, a hombridade, de sair deslocado da cidade dele, pegar o avião, foi até o local, mostrou os caminhões, abarrotados de cestas de alimento, destinados àquelas pessoas lá. Uhum, e o Sr. Frávio, está se achando a última bolacha do pacote. Detalhe, será que ele esqueceu que a primeira e a última sempre vem quebrada? Né? É, está se achando. Não tem que dar satisfações a ninguém. Hum, será, né, Sr. Frávio? Não sei, não. Eu não sei, não. E quanto ao tiozinho, o que eu tinha de falar dele, eu já falei, Sr. Frávio, eu já falei. Já mostrei o que eu tinha para mostrar. E acredita em quem quiser. Eu não estou aqui para fazer ninguém acreditar em nada, não. Esse espaço aqui é meu espaço de dar opinião. É o espaço onde eu tenho voz. Porque eu sei que se eu for lá nos seus comentários e falar o que eu tenho para falar, o Sr. vai tirar. Então, é aqui mesmo que eu falo. Visse? Então é isso aí, meu povo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.